O casal do crime que já praticou inúmeros furtos, esses caras não vão furtar até quando, hein, Pasquim? Durante a madrugada em Franca, eles voltaram a atacar. Dessa vez, uma escola infantil foi invadida e vandalizada por esses bandidos. O nosso Rafael Pasquim já vem ao vivo com informações. E esse casal aí, tá acumulando vários quilos na conta, hein? Tá acumulando sim, viu, Pagliani? Boa noite, boa noite a todos que acompanham o Cidade Aleta. Parece que o casal quer testar os limites, né, da polícia, da justiça. E nós temos imagens, inclusive, Pagliani, dessa última ação, né, quando eles entraram nesse colégio em Franca, né? A imagem mostra a dupla, né, atravessando a rua, indo em direção ao prédio aí da escola. Com a ajuda da mulher, o homem escala a parede, né, Pagliani? E aí ele consegue invadir o local pela varanda. O bandido quebrou o vidro, né, de uma porta e ficou cerca de cinco minutos lá dentro do colégio. As imagens não mostram, mas o ladrão retirou o estabelecimento, né, entrou ali, revirou o estabelecimento, melhor dizendo, à procura de algum objeto de valor. E nessa busca, eles arrebentaram a porta do berçário. E foi aí que deu problema, viu? O alarme disparou, o criminoso fugiu pelo mesmo muro que escalou depois que o alarme começou aí a soar. Agora, ele saiu carregando uma sacola. Os funcionários ainda não deram falta, né, de nenhum objeto. Porém, o prejuízo foi grande. Em torno de três mil reais pra poder consertar aí o estrago, né, que ele causou, quebrando a porta aí do berçário. Agora, como você disse, né, o casal já tem uma lista extensa de furtos nas costas. Os dois já foram presos algumas vezes e também já foram liberados. Agora, tem uma outra curiosidade, viu, Pagliani? Nesse prédio funcionava o centro pop, né? Então, pode ser que essa dupla já conheça o local, pode ser que eles já tenham sido atendidos, o casal ali no centro pop, e aí eles conhecem como é que funciona lá dentro, quais são os cômodos. Isso pode ter até ajudado na ação deles. Agora, a direção da escola, né, acionou a polícia militar que foi até o local, fez boletim de ocorrência. E o caso agora segue pra investigação da polícia civil, Pagliani. Pois é. Então, e já tem passagens pela polícia, já são conhecidos e continuam fazendo crimes, né? Eu quero saber até quando isso vai acontecer, né? Demorou pra justiça manter esse casalzinho preso lá. Eles vão ter que trabalhar muito pra ressarcir o prejuízo. Obrigado, Pasquim. Obrigado pela sua informação. Obrigado, Pasquim.